O MEGA é diferente do MEGA O MEGA TRON Todo mundo sabe que ela é o MEGA O MEGA TRON É o MEGA de novo, tá? Quem falou que eu sumi? Eu tava bem F. Deixa eu ver se vem Hoje é feça da marina, hoje o clima vai perder Rola guerra de pé pé caí, eu tô louco pra ver Tô me iludindo com essa menina safada Eu já tô babando, eu te ouro daquela É festa na marina, hoje o clima vai perder É guerra de pé pé caí, eu tô louco pra ver Joga essa bunda no pai, ai, 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 ai Joga essa bunda no pai, ai, 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 ai É você MEGA TRON Ai, 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 ai Joga essa bunda no pai, ai, 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 ai É festa na marina, hoje o clima vai perder É guerra de pé pé caí, eu tô louco pra ver Então, toque essa bunda no pai, ai, 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 ai Toque essa bunda no pai, ai, 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 ai Toque essa bunda no pai, ai, 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 ai Toque essa bunda no pai, ai, 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 ai Alô meu parceiro, toque em CDs, em um CDs João Pedro CD, tamo junto Eu MEGA, EU MEGA, EU MEGA TRON O MEGA é diferente, MEGA O MEGA TRON Hoje é festa na marina, hoje o clima vai perder Rola guerra de pé pé caí, eu tô louco pra ver Tô bem iludido, nessa menina safada Eu já tô babando, te olho naquela rara É festa na marina, hoje o clima vai perder É guerra de pé pé caí, eu tô louco pra ver Tô com essa bunda no pai, ai, 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 ai Toque essa bunda no pai, ai, 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 ai Aê, é você MEGA TRON Ai, 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 ai Toque essa bunda no pai, ai, 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 ai É festa na marina, hoje o clima vai perder É guerra de pé pé caí Eu tô louco pra ver Tô com essa bunda na marina, ai, 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 ai Toque essa bunda no pai, ai, 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 ai Toque essa bunda no pai, ai, 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 ai Toque essa bunda no pai, ai, 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 ai E o contato é 799, 9640, 4259, Mega Promoções Ela passou, sarrou, gostozinho pra droga Passou, sarrou, gostozinho pra só Sabe que o Mega te deixa molhado e é do perigo que a dona gosta Sabe que o Mega te deixa molhado e é do perigo que a sábado gosta Tá bebendo a noção do perigo, comentário que rola entre elas que nos bota pra fuder Só que é os cria que é envolvido, mime inconsequente, se quer coça, hoje tu vai receber Pega, 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 pega E o contato é 799, 9040, 4259, Mega Promoções Sigo no Instagram, Mega Promoções Ela passou, sarrou, gostozinho pra droga Passou, sarrou, gostozinho pra droga Sabe que o Mega te deixa molhado e é do perigo que a dona gosta Sabe que o Mega te deixa molhado e é do perigo que a sábado gosta Menina a noção do perigo, comentário que rola entre elas que nos bota pra fuder Só que é os cria que é envolvido, mime inconsequente, se quer coça, hoje tu vai receber Pega, chaleca, sem pena, então vai Tapa na cara, cê gosta e quer topa é demais Pega, volta pra casa com a bunda marcada Zopa no outro dia, tu lembra do pai A chora que é sem pena, então vai Tapa na cara, cê gosta que a tinta é do mal Volta pra casa com a bunda marcada Zopa no outro dia, tu lembra do pai Alô, Gusto, Serrote, Divulgações, tamo junto Alô, Jackson, Acervo, News, Ponto, Net Alô, Confesa, C&D, tamo junto Eu pego, eu pego, eu pego Aê, é você Megatron Eu me carrega, eu me carrega o Megatron Beija que coisa absurda, tô de longe pegando a visão É impressionante o movimento que ela faz com o rabetão Eu tô hipnotizado, já tem que parar todo o bailão O grave batendo e ela dançando, fazendo sequência de bunda Um, 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 não é aquela cena, acompanha o gravo Megatron Um, 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 não é aquela cena, acompanha o gravo E joga a bunda do paredão Um, 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 não é aquela cena, acompanha o gravo Aê, é você Megatron Me quina o com um, 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 não é aquela cena, acompanha o gravo E joga a bunda do paredão Um, 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 não é aquela cena, acompanha o gravo E joga a bunda do paredão Me quina o Que? Agora eu passei a escadura de uma média, tô por junto Caio atualizações, aluro de CDs, R, D7 CDs Aê, é você Megação Deixa que coisa absurda, tô de longe pegando a visão É impressionante o movimento que ela faz com o rabitão Eu tô hipnotizado? Já vi que parado no bailão O grave batendo e ela dançando, fazendo sequência de bunda no chão Um, 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 um Então é aquela cena, acompanho o grave Mega pro! Um, 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 um Então é aquela cena, acompanho o grave Joga a bunda no faridão Um, 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 um Então é aquela cena, acompanho o grave Joga a bunda no faridão Um, 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 um Não é aquela cena, acompanho o grave Joga a bunda no faridão E o contato é 799-9640-4259 Eu Megatron Quem falou que eu sumi? Eu tava bem aqui Oh! Eu tô do baile com as amigas Hoje é sem massagem Vestiga com o olhar Querido, sacanagem Eu sou especialista na arquita safadeza Eu mostro que tu sabe que eu te sinto a brincadeira Chegou com as amigas Tá contando o vantagem Quer sentar pro botão? Vai começar o fight Então senta um pouquinho Pula, pula, bate, bate Faz o reverso novinha Ripina gostosa e joga com o Mandrake Senta um pouquinho Pula, pula, bate, bate Faz o reverso novinha Ripina gostosa e joga com o Mandrake Senta um pouquinho Pula, pula, bate, bate Faz o reverso novinha Ripina gostosa e joga com o Mandrake Senta um pouquinho, pula, pula, bate, bate Faz um reverso novinho, rapila, gostou de jogar pra mandar É o Vega de Duvo, tá? Alô meu parceiro JF da mídia, Thiago da Lute Alô Caio da mídia, tamo junto, hein? Melhor que o Vega, só E falou que eu sumi, e eu tava bem aqui, ó Eu tô no baile com as abigas, hoje é sem massagem Vestiga com o olhar, que nem do sacanagem Eu sou especialista da arte da safadeza Eu mostro o que tu sabe, que eu te ensino a brincar Chegou com as amigas, tá contando vantagem Quer sentar pro botão? Vai começar o fight, então Senta um pouquinho, pula, pula, bate, bate Faz um reverso novinho, rapila, gostou de jogar pra mandar Senta um pouquinho, pula, pula, bate, bate Faz um reverso novinho, rapila, gostou de jogar pra mandar Senta um pouquinho, pula, pula, bate, bate Faz um reverso novinho, rapila, gostou de jogar pra mandar Senta um pouquinho, pula, pula, bate, bate Faz um reverso novinho, rapila, gostou de jogar pra mandar Eu vega, eu vega, eu vega, eu vega E o votado é 799, 9644259, mega promoções Eu vega, eu vega, eu vega Me falou que eu sumi, e eu tava bem aqui Ela viciou do pai, porque ninguém fez Ela vira o olho e me eu fiz Uma, duas, três Eu boto o bilhete, que é pra tu desfrutar Toda hora é hora, não importa o lugar Calma, bebê, calma, tarada Se ninguém é o que tu quer, então toma rajada Ela quer de tuvo, bota, bota Botadão difuso, é só abaixar o choc BLOQUE 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 Ela quer de tuvo, bota, bota Botadão difuso, é só abaixar o choc BLOQUE 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 Ela viciou do pai porque ninguém fez Ela vira o olhinho, eu fiz Uma, duas, três Eu boto o beletinho que é pra tu desfrutar Não importa a hora, não importa o lugar Calma, bebê, calma, parada Se é o que tu quer, então toma rajada Ela quer de duvo, bota, bota, dão, difuso É só abaixar os shorts Ela quer de duvo, bota, bota, dão, difuso É só abaixar os shorts Bloque, bloque, bloque Ela quer de duvo, bota, bota, dão, difuso É só abaixar os shorts Bloque, bloque, bloque Ela quer de duvo, bota, bota, dão, difuso É só abaixar os shorts Bloque, bloque, bloque O Megatron Agachadinha ela é profissional Taquicadinha ela é fenomenal Ganta na onda pra jogar patrofa Encostando o beco e sarra legal Agachadinha ela é profissional Taquicadinha ela é fenomenal Ganta na onda pra jogar patrofa Encostando o beco e sarra legal Olha a novinha ela é profissional Quando dá pelada ela é sensual Quando ela é certa ela é sensacional Quando a gacha fica de joelho Já sabe é só liguadinha no pau Quando a gacha fica de joelho Já sabe é só liguadinha no pau Algo meu parceiro O meu parceiro Martins, CDs, tamo junto, misturado, com chapada Iphones, varedão GK Agachadinha, ela é profissional, tá quicadinha, ela é fenomenal Granta na onda pra jogar patrofa, encosta no bico e sarra legal Agachadinha, ela é profissional, tá quicadinha, ela é fenomenal Granta na onda pra jogar patrofa, encosta no bico e sarra legal Olha a novinha, ela é profissional, quando a pelada, ela é sensual Quando ela certa, ela é sensacional Quando a gaja fica de joelho, já sabe, é só liguadinha no pau Quando a gaja fica de joelho, já sabe, é só liguadinha no pau Sali-guas, sal-li-guas, tá caralho? Ró, é assim ó Sali-guas, sal-li-guas, sal-li-guas, sal-li-guadinha Sali-guas, sal-li-guas, sal-li-guadinha Sali-guas, sal-li-guadinha Agro Totonho com a Rei dos Bridos tamo junto A Rita, Jimbo, Saguia Agro VNCD tamo junto Gou Mega, Gou Mega Tron Juzi Van Fotofron Ae, é você Mega Tron Não Mega, Não Mega, Não Mega Tron E o contato é 799644259 Mega promoções, Isaías Produções Quem falou que eu subi? Eu tava bem aqui, oh 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 Galvinha tá preparada Pra fazer o terrorismo E gatilha esse bumbum Nossa grana dá sem pino Eu sei do seu dom Famosinha aqui na área Repare essa rabeta Joga, joga sua malvada A bunda dela é um AK 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 Vira, engatilha e começa a rebolar Vira, engatilha e começa a rebolar Vira, engatilha e começa a rebolar A bunda dela é um AK 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 Cura, cê diz, tamo junto Meu begatron Novinha tá preparada pra fazer o terrorismo E gatilha esse bumbum, lança a granada sem pino E eu sei do seu dom, famosinha aqui na área E pinda essa rabeta, joga, joga sua malvada A bunda dela é um AK A bunda dela é um AK A bunda dela é um AK Vira e gatilha e começa a rebolar Vira e gatilha e começa a rebolar Vira e gatilha e começa a rebolar A bunda dela é um AK 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 O contato é 799-9640-4259 Mega Promoções Siga o Instagram, Mega Tron Oficial 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti